Olha lá, o editor na personalidade dele, fã de futebol, acompanhando. Olha a bola, joga. E aí, animada para mais um rolê emocionante, que vem por aí. A bola, joga. A vóinha. Olha a habilidade. Olha. Eita. Pega a bola, olha. Pega a bola. Vem assim, gente, me abanacalha dele. Bora saindo de fininho aqui, porque como tem criança, não pode deixar claro que está fazendo a saída. Por qual saída a gente vai? Já é para sair, já. É, tem que sair. O Hugo já saiu, tem que sair de fininho, aos poucos. Essa não. E a ventania que está aqui. Funciona? Funciona. Só que a gente tem que ligar, o Hugo se pesou, né? É de pessoa ou de animais? Olha lá, o adulto responsável pelos jovens. Carinha, bota a minha habilitação, vai dentro. Deixa eu ter que esconder, pode divulgar? Pode, pode. No YouTube? Para quem quiser colocar uns pontos. Não. Tamanho. Agora vamos esperar para ver se vai saindo cada um, que a gente vai para um rolê inédito no YouTube. Nunca antes visto. E nem vai continuar sem ser visto também, aparentemente. É, nesse tom da noite aqui. Divulgar no jornal. Garotas saíram para a festa. Está na segurança aí com essa motorista? Sinta de segurança, colocar... Mas é que é paciente. É que é paciente. Tem paciente. A segurança está repassada. Tá bom. Então a gente se encontra em breve. Já, já. No maior evento do Brasil. Chegamos aqui. E esse é claramente aquele tipo de evento que a gente começa a perguntar quem está fazendo na nossa vida, né? A fila vai simplesmente a avenida toda para lá. O rolê aqui dentro. Gratuito. Toda a região. Vem para cá. O pessoal tudo arrumado. E quando é arrumado, não é arrumado igual a gente vai dar rolê alternativa em São Paulo. É arrumado, assim. Bem vestido, salto. Tipo a galera do sertanejo de São Paulo. E aí, está animado? Total. Que coisa. Isso aqui, fala para o vídeo. O melhor point para ir a curtir rolê é sempre a sacada de alguém que mora na região. Vai ser ali e o pessoal fica ali, só curtindo. De boas. Curte o som, fica em casa. Tem cadeira, fica em leque. Comida. Não gasta. Mas, infelizmente, a gente não conhece essas pessoas. Chegaram os demais participantes aí, ó. Depois de uma caminhada até aqui. Olha o capitão do time ali, ó. De amarelo, para ninguém se perder. Tá lá no centro. Ah, tá aqui agora só. Tá lá no... Lá no Deick. E aí? Bora atrás, bora atrás. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Olha lá. Vamos descobrir para onde a gente vai agora. Fala, dá seu depoimento sobre a chegada no rolê. Ah, é muito legal, muito emocionante. Uma vibe indescritível. Passou aqui uma revista de segurança. Nota 2,5. E pronto, tá liberado. E aí? O que você achou da revisão de segurança? Realmente muito seguro o local. Revista 100%. Ele só falou meio que para abrir assim. Ele nem olhou direito o que estava aqui. Eu acho que ele nem queria olhar o que tinha na minha. Eu abri por costume. Sentiu as coisas no bolso. Aí, ó. Cadê as outras participantes? E aí? Já fez seu kit? Tá animado? Então bora ver o que vai acontecer nesse rolê. A movimentação para chegar próximo ao vulcão. O evento. A Bela acabou de revelar que a mãe dela ainda vai aparecer aqui. Uma senhora idosa. Quero ver como que a gente vai encontrar ela. Mudou de novo de lugar para um lugar pior ainda, aparentemente. Nem vai ter onde ficar. Chegou. Botaram uma mesa aqui, ó. Para se escorar. Quem pegar primeiro, fica com ela. Até o final do rolê. O rolê aqui, o pessoal vai botando as mesas. Faz uma rodinha e fica com os copos aí na mesa. Só faltou um dominó para a gente jogar aí na mesa. Um dominózinho aqui, ó. Espalhava. Chamava Agrippino. Fábio, Roberto, Marcos. Botava um dominó aí, a gente passava a noite toda. Mas infelizmente só vai ter bebida, provavelmente, nessa mesa aí. Vai dar ou não? Já deu. Já deu certo? E cadê as bebidas da mesa? Ou a mesa vai ser para a gente... Lá vem o bar na mesa. Vai fazer lá na frente. O barman? Tá lá na frente. Com balde. Ó, de amarelo ali, ó. Já já ele aparece aqui. Já falei. Aí, ó. A senhora que a gente falou que ia chegar no evento, ó. Ó, a gente já tava lá com o Pedro. Prontinho, ele foi embora já. Aí, mais uma. Oi. Tudo bom? Tudo bom. E aí, você já arrumou? Tá animado? Pra festa? E a mesa pra se escorar aqui, ó. Não trouxe nada pra gente jogar. Pra mim, por perdão. Pra jogar também. Hugo foi pegar ali, ó. Ali de amarelo. Ali, ó. Tá vendo? Se juntaram os pingussos ali para comprar bebidas e agora pelo menos já chegou o pessoal Olha lá, só o vindo do outro lado, sozinho, refletindo sobre a vida Aqui o menino, o Thiago Galhardo Coulber da Torcida do Fortaleza, da FEC TT Olha lá, o Xan não apareceu ainda, mandou uma mensagem com o Xan de avião falando que ele está atrasado para o show Meia noite de 26, falaram que ele entrava 11 horas e agora nada Mas aí chegou, o fardo de fanto, uma Sminov quente e uma Sminov, não, uma Kovac, Kovac Ice Meu Deus, depois eu vou gravar o estado de quem for tomar isso aqui depois Aqui olha o brinde do pessoal R$17,00 uma ice falsa R$17,00 uma Kovac? Uma ice falsa Não é uma ice falsa, é uma Kovac Você tem que provar para dizer se é boa Eu já conheço ele É? Já é acostumada? Ela conhece todas as ice, todas as canas da bacana e um gelinho Vai ter que ir lá buscar porque ele está quente, olha Vai gravar pão Prova aí para ver se o barman é bom Eu acho que ficou ruim o drink, olha Olha o tanto de refrigerante que ele colocou Cadê? Está tudo bom? Deixa eu ver Não, é bom lutar Forçou um pouco aí Aí olha Muito doida já Olha Começaram a passar o som aqui Então em breve deve começar o show Agora tem um atrativo muito forte que é Acompanhar Filim de Souza Filho faz quatro anos que não vai a uma festa Ele simplesmente adora esse movimento 100% Porrozeiro, festeiro Então a gente vai ficar durante a noite reportando ele Mostrando a animação Olha A gente tem que se sentar Vamos agora para atravessar Dificuldade aqui para atravessar Dificuldade aqui para atravessar Olha o melhor lugar do rolê É aqui, olha Esse banco aqui Olha quem foi esperte para essa galera Que foi pegando lugar para sentar E agora tem que vir aqui Parece a barraca da pesca Ali no canto, Vi Dá a volta ali Agora vamos ver o que tem para tomar Aqui Falou que dá para fazer pizza Ainda bem que eu não tenho dinheiro não Não tem, vai fazer até pizza Pior é que não tem Nenhum lugar escrito que tem para tomar Olha lá Dificuldade Tem dois caras para atender Um quadrado inteiro de gente Olha Mas pelo menos aceita pizza Vai Olha lá, deixaram Pode ser, pode ser Pega um Guaraná É um Guaraná tudo bem? Pega quando ele ir Faz pizza Faz pizza aí Não está tão gelado não Confirmado 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 Ficou a culpa Bora, bora Vamos lá O rolê basicamente cai de um lado para o outro Aqui fica só a galera Mais senhores Tal Quem sabe curtir o rolê Pelo menos Pelo menos nossa galera está mais fácil Eita animação Da menina Comemoração da chegada de uma coca Gostou Unha que nem o refrigerante está gelado Aí Vamos jogando Pedrinha aqui para ver se ele Se ele gela Tem que fazer a pessoa? Bé Tá quente Tá gelado não A água está gelada Meu Deus Que caloridade É isso, é essa técnica Vai pegando um pedacinho quebrado de gelo Arremessei Pronto, agora Acho que vai gelar um pouquinho mais Conta essa história Por que tem pirulito jogado no chão Por que eu não posso morder Porque a doutora dos dentes não deixa Porque meus dentes são frágiles Aí eu estava chupando pirulito E quando chegou na parte do chiclete Dalla Eu fui botar do chiclete Mas ela não me disse Eu peguei e choquei no chão Aí quando ela me falou Eu peguei outro pirulito Para eu chupar todo E para continuar na hora do chiclete Eu dar a ela Então é uma história de amor da família Ela se dispôs A consumir outro pirulito Só para Dalla poder consumir o chiclete Alegria Viu doutora Todos os procedimentos Tem que seguir da risca Para manter o seu sorriso intacto Então é uma falsidade do universo O que? O Hugo, Luquinhas e Saulzinho falando com vocês Que não podia ter falado Quem? O meu ex O seu ex? Luquinhas nem conhece ele e falou E eles nem me chamaram para eu falar também Ali ó Vocês falaram com o Ed e Aline E não me chamaram Ali ó Traição Os três falaram com o Ed e Aline Ele ia descolar um racha para a gente jogar Eu tenho certeza que eu mandar uma mensagem para ele e ele descola um racha Deu tchau Dá para jogar um futezinho ainda Rende alguma coisa Passou o palhaço vendendo salgadinho ali ó Fiz o pozão Tá bom? É bom É bom É de uma casquinha de pastel É de uma casquinha de pastel O pastel é Um pastelzinho Uma casquinha de pastel por isso Olha lá Começando o tiktok aí Começando o show do Xande aqui Olha lá Olha o tiktok aí Olha a gente O editor ali E o Hugo só fazendo o drink ali Solta a voz Olha lá o agente Estamos mais ou menos longe né? Mas está melhor aqui Olha o editor gravando tudo O Hugo já chamou a comida aqui Chegou as batatinhas Desenrolou aqui O editor é fã Fala aí uma batatinha Boa demais Boa demais E vai pegando Barra não Acho que tem 5 reais ele falou Cada um desse Aí tem sal, ketchup ali Eu estou muito tempo longe do nordeste Não estou sabendo as músicas Olha o ônibus Olha a galera Dançando com o rozinho E eu estou aqui com a minha galera dançando também né? Olha a tia Lina vai embora Olha a tia Lina vai embora Ficou 30 minutos e já deu tempo Filho ó Vai lá ó Não está se aguentando mais Ali ó Filho já vai Tem o que eu fiquei achando da festa Eu falei ali Deixa eu ver Deixa eu ver Antes dele ir embora só Vamos lá Antes de você ir embora Fala o que você achou da festa pelo menos Eu estava começando a ficar boa né? Mas É que Quem trabalhar amanhã não pode ficar É que você tem um compromisso né? Não Vários Faz aí Faz aí Faz aí Vamos ver Aqui Essa é a famosa Aqui, essa é a famosa Faz aí quando quiser E fazer o que daí vier Você faz fechada no meu coração E o amorado O mesmo que atenção É que você faz Você faz Na minha vida É A pior Por quê? É a minha vida Por quê? Você faz Órra lá ó Ja do dedo 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 É o que é que você faz O mesmo que faz É a famosa É a famosa Por quê? Só com a voz do editor O Alok soltou o Open Drive O Alok chegou aí Olha o palhaço aqui Eu tirei uma foto com ele Qual é o palhaço Palit? É o próprio, é o original É o original É o que? Acabou agora o show do Xander Vionic E aí, qual o review? Não conhecia duas músicas do repertório todo Ah, que divertido Foi igual o salzinho, ó Curtiu? Curtiu? As outras ali não precisam nem perguntar Estão agitadas, ó A Bela é muito fã de forró A gente falou em dar uma voltinha Ela já acelerou Já tá saindo Vamos lá pra rua Sai aqui no meio da areia Meu Deus do céu Olha o carnaval que tá Que tá pra acontecer aqui Olha como tá a rua Gente A cidade A cidade está simplesmente tomada Conseguimos sair aqui da grande muvuca E agora entendendo o que tá acontecendo aqui fora Olha aqui As barracas aí de comida Tem um grande monumento aqui da bandeira de Bares Alegre Cento e... quanto é isso? 50 anos? Cento e... quanto é isso? 50 anos? Com um design meio diferenciado, né? Esses 150 Mas bonito Bonito Um dos pontos turísticos imperdíveis Da cidade Olha aí 600 mil aí Aí a gente foi lá pra fora Ficar um tempo Aí voltamos agora Ó Saúl tá sem condições Hugo ali também Sem condições A gente já quer ir embora Que já deu E de novo vai ter o cabelo Amor Mas é isso Esse foi o rolê Agora vai dividir um grupo então A gente vai embora Voltar a galera que vai trabalhar amanhã ainda E quem tá cansado, né? E vão ficar uns ainda Confessões Eles voltam o que aconteceu depois Boa situação do menino Minha vida custaria Não vou mudar E vou deixar um tempo rodando nele aqui Minha vida custaria acachorra Minha vida custaria Então ele vai embora, para, confundir com alguém e volta pra lá Olha ele vindo ali, olha Aí ele para, conversa com a galera e volta Pega mais um copo Vamos ver se até o final da noite a gente consegue Ali olha, isso que ele já falou, vamos embora Mas é isso, faz parte do evento Vamos ver se agora dá certo Olha lá Estou mais chato né? Estou, claro O que? A prima Que eu mais amo, é Bidu Eita, que revelação Uma declaração É verdade Aí se liga na fila de moto aqui também, olha Isso é tudo mototaxi do rolê Que aqui em várias outras cidades do interior, mototaxi é uma modalidade extremamente utilizada Em Fortaleza mesmo tem, no aplicativo do Uber, a opção de moto Agora é continuar torcendo para eles aparecerem aqui Cadê? Não sei onde eles estão não Já saí, apareceu Um amarelo ali ó E aí? Tá bem? Oi? Tá bem? Depende, qual é a sua definição de bem? Feliz, saudável Feliz, saudável, pronto pra outra Tem saída ali? Tem saída ali? Então bora Levar os bêbados pra casa E segurança Tirou aqui Olha as pipoca que ele derrubou Olha lá Vamos ver se ele faz algum serviço pra nós Trancou? E agora? Deixa o carro aqui? Assim, tipo assim Pra abrir esse portão Tem duas chaves Uma tá no carro Que fica direto com a chave do carro E a outra tá numa chave que abre na nossa casa E hoje eu vejo essa chave dentro do carro que as meninas estão Então não é nenhuma dessas aqui que tá com a gente, né? É não, nenhuma Vai ambular o portão Não, mas peraí, deixa eu ver com a mãe lá Como eu sofro Vou jogar com a corda do André Luiz que eu tô sofrendo Olha lá Aventura essas horas Vai cair aí Não concluiu a missão Assim, a missão foi falha A chave tá com as meninas Que estão na auto-fecha E vamos ter que botar o carro fora e pular o portão Olha lá Pega aí Pega aí A primeira que tiver? Essa da frente aí Tá Mas peraí que vamos pegar esse lance aqui É Mas o pai é pulo no portão É Puta, nem eu tô de vestido Aí pegar é a queda, creio Aí, ó Com o flash dando o apoio ainda E agora Vamos lá Pular Vamos lá que é hora de pular a porteira Pular Oi, flechinho Oi 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 Que foi? Aí Aí Passa Ah, então vai passar quando tu Quando o último for embora? É Então tá Eu vou fazer a gravação Então Peraí Acho que eu tô Não sei se é bom fazer com o celular no bolso mesmo Mas Errei o pé Pulando A cancela de uma casa que não sabe nem quem é Invadindo aqui Na madrugada Invadindo propriedades particulares As braids Bora então Agora Passou por um guarda Aqui ó Tá vendo? Olha lá Isso é habilidade A gente tudo podendo passar por baixo E agora? Chegamos Chegamos Na residência E agora pra onde vamos? Dormir Já tem jeito Vamos ver Vamos achar um canto Pra gente capotar Até mais tarde Pagardinho, solta! Pagardinho 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 Pagardinho